A Prefeitura de Belo Horizonte, através da Secretaria Municipal de Saúde, lança oficialmente o projeto Bem-Vindo. A ideia é capacitar os cerca de 15 mil servidores municipais da saúde para que eles acolham melhor todo e qualquer usuário ou dos centros de saúde ou das unidades de pronto atendimento. Eu abordei inicialmente que foram duas coisas principais. O primeiro foi a recepção que tivemos no equipamento de saúde durante a campanha do prefeito em que a pessoa que nos atendeu sequer levantou os olhos do jornal que estava lendo quando conversou comigo. Isso é uma coisa que não pode acontecer em momento algum durante uma recepção, principalmente no equipamento médico. A segunda foi a repetição de episódios que poderiam ser evitados com uma postura mais gentil por parte dos nossos funcionários. Não que isso não aconteça rotineiramente, mas que a gente quer que isso seja universalmente feito em todos os nossos serviços. Nós vamos abordar técnicas de escuta ativa, técnicas de prevenção de conflitos, além de outras metodologias e de outras técnicas que nós vamos passar para todos os trabalhadores da rede. Dr. Jackson anunciou um outro projeto da Prefeitura, o Patrulha SUS. Nós estamos articulando com a Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção, com o aval do prefeito, um projeto que se chama Patrulha SUS, em que o prefeito já sinalizou, já deu a liberação de recursos para a aquisição de 11 viaturas e 22 motocicletas para a Guarda Municipal, que vai ficar exclusivamente dedicada à segurança dos centros de saúde. Arevando. Eleén. 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 marching.